Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui exatamente no mini quintal do estúdio Marinheiro na rua Luiz Maranhos 442, residência fixa de Afonso Machado aqui no bairro Álvaro Eno, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea Sistema Solar, Universo Estamos mostrando para vocês aqui os coelhinhos que ficam soltos no quintal Essa coelhinha aqui, ela já pariu, pariu ali no buraco Está com cilhotinhos, está tudo beleza, tudo tranquilo, tudo legal com ela Aqui é a nossa coelhinha, é Califórnia, né? Já está se preparando aí para parir pela segunda vez, a primeira não deu certo, não teve sucesso Esse aqui é o galinho, galizé, né? O garnizé, um dos garnizés que habitam aqui o canal Aliás, que habitam aqui o estúdio Marinheiro, no mini quintal, né? Está sendo sempre filmado aqui pelo estúdio Afonso, pelo canal Afonso Machado, jornalista Estão trocando as bolas, pois estão muito tristes, vocês vão já entender porquê Observem aqui, ó Esses aqui são os coelhinhos que nasceram aqui no mini quintal, aqui no estúdio Marinheiro Filhos da Caramela, né? Como o Alfredo, ó O Alfredo é cidadão aqui, tá? E aqui é o garnizé, o segundo garnizé aqui do estúdio, né? Aqui é o Alfredão É, juntamente com o Alfredo aqui, um dos reprodutores, né? Aqui do estúdio, que estúdio rapaz Do mini quintal, que fica aí no estúdio Marinheiro aqui, né? E aqui nós temos a coelha Caramelo, que já está aqui no ninho Ah, olha aí, ó Se ela não parir, nesses próximos três dias ela vai estar parindo Tá bom? Agora aqui o grande problema, aqui é a coelhinha novata, tá? Vocês observam mesmo aqui Pariu cinco coelhinhos ali, lindos e maravilhosos Mas, infelizmente, já o predador Já acertou aqui com o ninho dela, né? Predador, no caso, o guabiru Nós falávamos que estamos um pouco tristes, né? Aqui é o galo pedreiro Aqui do estúdio Marinheiro Domínio Quintal Galo que nós compramos na feira, né? Para fazermos algumas demonstrações com o mesmo No canal Afonso Machado de Jornalista Para a galera aí que gosta de galos, galinhas Enfim, esse aqui é o meu pinto, né? Meu pinto, assim ele foi batizado, foi apelidado por nós Presente que recebi de um dos maiores galistas do mundo Que sal maior E aqui está o motivo da nossa tristeza Observe aqui, ó É o coelhinho, filho da novatina ali, né? Observe, o coelhinho já estava formadinho aqui Mas está sem cabeça, ó Está sem cabeça, isso aqui significa dizer que o guabiru o encontrou Vocês estão vendo algumas surriguinhas aqui É porque eu já sugiro depois que nós o colocamos aqui Para fazermos a filmagem, ó O predador chamado guabiru Que é guabiru, é um rato grande Encontrou ali o ninho da Da Coelha novatina Compramos agora por último Esparei os cinco filhotes Encontrou um deles, encontrou o ninho Já comeu a cabeça desse Se nós não os tirarmos de lá Já vai comer todos Vai matar todos, sem exceção Esse é um dos problemas que o criador De coelhos enfrenta, né? Aquele cara que pratica Cunicultura Cunicultura é a arte de criar coelhos Mas faz parte, né? Nós vamos tentar encontrar aí uma forma de eliminarmos o predador E com a ajuda de Deus, Jesus e a espiritualidade positiva Conseguiremos e esse problema será contornado Isso faz parte, você não pode Você tem que matar o carrapato, não a vaca, né? Nem cabe aí que quando aparece o carrapato na vaca Ele mata a vaca Para não ter o trabalho de matar o carrapato Mas Nosso objetivo aqui É justamente darmos continuidade Até de que Deus nos permitir Dessa criação aqui de coelhos De galinhos Para estar mostrando aí para vocês Para estar adubando o quintal E fazendo vídeos para vocês Aí sim, quando Vocês já estiverem saturados de assistir vídeos de coelhos Estiverem sabendo tudo sobre cunicultura Aí nós poderemos mudar para um outro tipo de criação Como já criamos galos aqui Já criamos Pombinhos, né? E agora estamos criando coelhinhos E mostrando aí para vocês Tá bom? Felizmente a gente fica muito triste A ver uma cena dessa Mas faz parte Do criatório Faz parte da vida Faz parte de quem cria, né? Se esse predador Ele sai exatamente daqui, ó O buraco ele fez Tá? Ele vem ali de umas casas que tem ao lado aqui Desse terreno Tem o muro alto, tem tudo Mas ele vem por baixo Aí nós vamos ter que encontrar Uma forma de eliminá-lo Sem prejudicar ninguém, né? No mais, agradecer a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo Que não foi tão legal Em virtude da morte do coelhinho Mas faz parte Faz parte de quem cria De quem está tentando montar aqui Uma cunicultura de verdade, né? Ou seja Estamos iniciando aqui A criação de coelhos só E passamos por essas questões Coelhos que param e não criam Coelhos que Morrem subitamente, né? E também Esses casos aqui Predador, né? Predador chega a atacar com o bichinho Aqui o coelhinho sem cabeça Comer a cabeça de coelhinho No mais, valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo Nesse dia 11 de março de 2021 Aqui no Mini Quintal Estúdio Marinheiro Na residência Oficial de Afonso Machado Número 442 Aqui na rua Luiz Guimarães Avoroendo, Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil América do Sul Planeta Terra Via Láctea Sistema Solar Universo Vamos mostrar Para vocês aqui Os pombinhos que nos visitam Todas as tardes Cheio de pombinhos ali Se a gente sair daqui Eles descem para comer Alguma coisa Tipo o arroz Que colocamos aqui Para os coelhos Um arrozinho branco Saudável, limpinho Sobrou do almoço Nós colocamos aqui Para os coelhinhos comerem No mais, valeu Deus Valeu Jesus Tchau, tchau pessoal 11 de março de 2021 Valeu Jesus